Salve, salve meus amigos, tudo certo? Isso aí, hoje um dia bastante especial, Dia Internacional da Mulher, que é todos os dias, né? Essa mulher batalhadora, guerreira, que realmente fomenta muita coisa boa no mundo inteiro, né? Principalmente de energia positiva, que faz realmente a grande diferença dessas mulheres batalhadoras. Em especial minha esposa, que eu amo muito, né? Parabéns pra Rose, minha esposa, minha sogra Dona Isaura, minha mãe Zenólia, minha irmã também, que sempre batalhadora aí, a Cristina, e a todas as mulheres, com muita luz, muita paz, desejo sempre pra vocês muita luz, muitas felicidades, que Deus abençoe todos vocês, tá? E vamos lá, com muita energia, positividade, desejando aí tudo de bom, tá? Sucesso a todas as mulheres, fiquem com Deus!